E aí, jovens, como vocês estão? Eu espero que bem. Resolvi voltar, depois de um longo período, mas por forças maiores. Enfim, não repara na bagunça, não. Tá tudo aí meio bagunçado, meio zoado. Eu tô meio zoado. Se eu estiver falando meio estranho é porque eu tô zoado. Deixa eu te ver arrancar uns dentes aí. A galera lá no Twitter tá ligada. Enfim, eu vim aqui hoje pra falar de uma parada importante, chamada AMD Shields Elite FX Super Resolution. É, o famoso FSR. Vamos falar um pouquinho sobre isso e por que isso é importante. E mais ainda, por que isso pode ajudar a sua plaquinha de vídeo da série 10 a ter uma sobrevida foda. Nesses tempos pandêmicos e de placas caríssimas. Se liga aí. Então, jovens, pra quem não sabe, o Fidelity FX é tipo uma... Alternativa, entre aspas, da AMD frente ao DLSS. Eles não são necessariamente concorrentes, apesar do intuito, talvez, ser o mesmo, de fazer um upscaling de imagem. Tendo a menor perda de qualidade possível. E com isso, conseguindo aumentar o framerate, etc. A vantagem do FSR, atualmente, é que ele é um software de código aberto. Open source. Qualquer pessoa pode implementar onde quiser, em qualquer jogo que quiser, quando quiser. Eu não sei se a AMD já, de fato, abriu o código pra todo mundo. Eu acho que ainda não. Tem alguns jogos que tem um código e tiveram algumas pessoas, por exemplo, naquela questão do GTA V. Que provavelmente todo mundo deve ter visto. Do cara que conseguiu implementar o FSR no GTA V. Ele pegou o código de um outro jogo que tinha o FSR e colocou no GTA V. Então, você que tem aí a placa da série 10, ou as placas da RX, da Radeon, da série 400, acho que até a série 400 em diante. Não, é. Eu acho que é da série 400 em diante. Eu vou colocar na tela aí. Enfim. O FSR funciona para as suas placas. Tanto a AMD quanto a NVIDIA. Então, se a implementação, como a gente imagina, for adotada de forma massiva, isso pode dar um ganho de uma sobrevida tão grande para as placas antigas, que talvez até dê tempo dos preços darem uma leve normalizada. Eu não acredito que os preços das placas atuais, eles vão voltar ao patamar de antes. Eu acho que acabou. Agora, tipo, é o novo normal. Os preços das placas agora vão ser esse e vai ser a partir daí. Dificilmente, eu acho que a gente vai ver uma placa da série 60, 70, abaixo de 2.000, abaixo de 2.500, por exemplo. Eu acho bem difícil a partir de agora. Tanto que as fabricantes viram que, né, dependendo do preço, a placa vai continuar vendendo. Então, para que você vai baixar muito? Não faz sentido, né? Continua mantendo o preço que está e boa. Mesmo se eu normalizar a produção dos chips, eu acredito que o preço vai continuar nesse patamar. Não vai baixar mais. Então, com essa implementação do FSR, na maioria dos jogos, provavelmente, dependendo do quão fácil for a implementação, você pode dar uma sobrevida para a sua placa até os preços chegarem a um patamar que você acha aceitável pagar para você trocar a sua placa de vídeo. E se você trocando, você vai continuar usando o FSR de qualquer jeito e vai fazer a mesma estratégia para você trocar para a sua próxima placa de vídeo. Então, o FSR é uma... A ideia que a AMD colocou, a ideia do FSR em si é muito interessante, além de ser muito democrática. Ele não exclui determinadas... Tipo assim, ele exclui placas muito mais antigas, por exemplo, da C900, que saiu em 2014, 2015, não lembro. Placas muito mais antigas... Infelizmente, o suporte, aparentemente, não funciona. A não ser que, futuramente, algum hacker faça alguma coisa que faça funcionar as placas antigas. Mas, enfim... Ele não exclui tanto as placas como o DLSS faz na parte da NVIDIA com a RTX. DLSS é só para a RTX 2000 e em adiante. O FSR você pode usar em placas da NVIDIA, né? E o FSR você vai poder usar tanto em placas da série 10 da NVIDIA como da RX 400 ou RX 500 para cima da AMD. Então, assim, ele não exclui ninguém. Ele tenta trazer todo mundo. E é como eu falo, cara... Eu acho que softwares de código aberto... Lógico que a AMD deve ter algum intuito, alguma ideia por trás, né? Ela não ia fazer isso de caridade, obviamente. Mas softwares de código aberto, eles ajudam bastante a comunidade. Desse jeito que o FSR provavelmente vai fazer. O que a gente tem que torcer bem agora é que a implementação dele seja, de fato, muito prática. Para poder abranger uma quantidade absurda de jogos. Então, imagine, por exemplo, hoje jogos que não tem essa tecnologia. Como, por exemplo, o Red Dead Redemption 2. Que não tem... Se eu não me engano, ele não tem DLSS nem FSR. Agora, imagina um FSR nesse game. Que é um game muito pesado. Para as placas até hoje em dia. Num game que saiu 2019, 2018, não sei. Mas ainda assim é muito pesado. Imagina o que um FSR não faria num game desse. O acesso, talvez o número de vendas até poderia aumentar. Pelo fato de mais pessoas conseguirem rodar o jogo melhor. Nas suas placas mais antigas. E ficarem animadas a comprar o game por causa disso. Então, acredito que o FSR vai vir dar uma chacoalhada muito mais forte no mercado do que o DLSS. Apesar de não serem concorrentes diretas. Eu lembro de ter visto uma discussão entre o PC Facts e o Diego Kerber do Adrenaline sobre isso. Muito interessante. Depois vocês procuram lá no Twitter falando sobre essa questão do DLSS e o FSR não serem concorrentes diretas. Bem interessante. Então, o FSR, ele vai... Eu acredito que ele vai dar uma chacoalhada muito grande no mercado. Muito grande mesmo. Mas é como eu falei. Vai depender, muito em parte, da implementação. Se os estúdios quiserem implementar. Se os estúdios falarem assim, ó. Essa feature é interessante. Essa feature pode fazer a gente vender mais jogos. Pode fazer a gente vender mais cópias. Vamos implementar porque vai valer a pena. Então, a gente tem que torcer bastante para isso. Ao que parece, tem diversos e diversos estúdios já que são parceiros da AMD nessa questão. Incluindo, né? A EA com a DICE e com a Frostbite. Que provavelmente nós teremos no Battlefield 2042. O FSR. Que provavelmente, assim... Se tiver... A gente já sabe que vai ter DLSS. Que eles fizeram uma parceria com a NVIDIA. Mas se tiver o FSR, vai ser muito melhor. Porque nem todo mundo tem placa da NVIDIA para usar o DLSS. Muita gente está com a Radeon aí. Os modelos mais novos da série 6000. E vai poder usar o FSR no BF. E que provavelmente vai ser muito bem-vindo. Porque eu acredito que será um game extremamente pesado. Já que ele provavelmente vai vir com uma nova versão da Frostbite. Mas, enfim... O FSR é uma parada que vai ajudar muito a indústria. Vai ajudar muita gente. Principalmente quem não trocou de placa de vídeo ainda, como eu. Que ainda estou na minha querida e guerreira 1060. Então, é bom a gente continuar acompanhando as notícias. Tem uma... Eu acho que ainda está tendo uma pesquisa lá no site da AMD. Sobre quais títulos você queria ver no FSR. Seria bom a galera ir lá. Colocar qual jogo você quer. Qual placa você usa. Porque isso ajuda os caras a ter mais ou menos a noção. De onde que eles vão atacar. Para poder abordar os estúdios e tal. Para poder fazer essas implementações. Então, fiquem de olho no FSR. É uma tecnologia foda. E isso também vai fazer com que a NVIDIA. Se chacoalhe um pouco. Para continuar aprimorando o DLSS. Apesar de que eu falei que não são concorrentes diretos. Mas, né? Vocês entenderam. Então, isso também vai dar uma chacoalhada. Também na NVIDIA. Talvez para... Para continuar aperfeiçoando o DLSS. E quem tiver placa da NVIDIA. Vai se beneficiar com isso. Então, o FSR é foda. Vamos torcer para que seja implementado. Massimamente nos jogos. Para continuar com que nossas... Fazendo com que nossas plaquinhas velhas. Ainda deem um gás. Né? Então, jogos. O recado é esse. Só um recadinho breve. Só para dar minha volta. Eu vou tentar fazer os vídeos mais frequentes. Só que, né? Tá meio complicado, né? Mas, vou ver se eu volto em breve. Outra coisa. Tem um produto meu chegando aí. Do AliExpress. Que provavelmente eu vou fazer review. Então, se você quiser ver review. Que é um microfone de lapela. Da Fyfine. Que promete ser foda. Então, fica ligado aí. Se inscreve. Avalir. E qualquer coisa me chama lá no Twitter. Tamo junto. Aquele abraço. Fui.